Aela para o primeiro, saque do jogo. Vamos nessa, para o clássico do vôlei brasileiro. Vamos juntos! Começa o jogo e a Claudinha já colocando bola na Anibals. Defesa no fundo da Pri da Aroite. Bola longa com a Pri. Primeiro ponto é do Dentio Praia Clube. Funcionando o bloqueio, tá aí a Pri. É verdade, mas tá demonstrando muita personalidade. Vai a Martínez, no fundo defesa da Pri da Aroite. Macris colocando na entrada de rede. Priscila teve defesa. Bola de fundo meio. Boa defesa aqui no fundo da Pri. Pancada forte. E a bola acaba saindo. O ponto é do Dentio Praia Clube, mas acho que vai ter o desafio. Controu agora nesse ataque aí na paralelo. Bola na mão da Macris. E ela coloca aqui na saída de rede. Teve boa defesa lá no fundo. Leia prepara agora para a Macris de novo. Saída de rede. É ponto! Mais um do Praia! Pegaram a Karol Gataz. Cancelada central do Minas. Priscila Souza. Decepção no fundo da Cassiere. Claudinha de Manchete colocando para a Braile Martínez. Pegou bem a Leia. Lá vem a Macris. Na saída de rede. A pancada é mais um do Minas. Kisse. Virando a canhota. Que passagem até aqui. Da Priscila Souza. A manchadora para o saque. Colocando essa bola no fundo. Macris. Bola aqui na saída de rede. Teve boa defesa. Lá vem a Anne Bolls. Colocando na diagonal. Boa defesa da Leia. O ataque fica distante da rede. Recepção da Cassiele. Lá vem a Claudinha colocando com a Anne Bolls. Virando o braço e colocando no chão. É a holandesa, a neerlandesa que está vivendo uma grande temporada na paralela. Ela marca mais um ponto. 13x10 no jogo. Boa recepção da Suelen. Passe na mão da Claudinha. Braile Martínez. Cancelata de novo. Funciona o bloqueio do Minas. 13x11. E olha, a Claudinha colocou essa bola aqui na entrada de rede. E ela encarou a Thaísa e a Kisse. Só isso, fofão. A adaptação no Brasil, porque já jogou muito fora da Turquia. Estava desde 2017 no Japão. Então, adaptação, ele não acha que vai ser um problema para ela aqui no Brasil, não. Olha a Karol Gatasso, ficou no bloqueio. E a Orzói foi bem na defesa. Macri só devolve. Vem aí a Claudinha. Braile Martínez. Coloca a bola no meio. É ponto. Gineira e Martínez. Perdão, mas central. Com mais tranquilidade para poder reverter esse placar. Boa defesa. Vai voltando de graça da Braile Martínez na mão da Karol Gatas. Na maior distância. Orzói recebendo um ótimo levantamento da Macris. O jogo gosta de vôlei. Então, deixe o seu like aí. Senta o dedo no like. Assim como a Thaísa sentou a mão nessa bola. Ponto de bloqueio para o Minas. Então, vai lá. Like. Se inscreve no nosso canal. Dispara esse link. Certo dentro das aulas centrais. E arriscando um saque. O saque está sendo o ponto fundamental aí para o Praia Clube. E é. Você viu? E complicou de novo a recepção. Dessa vez, da Orzói. Macris. Bola de primeiro tempo com a Thaísa. Funciona. É ponto no Minas. 18 a 23. Thaísa que sempre faz falta na seleção. E depois foi para o exterior e voltou. Já está na segunda temporada no Praia. Está aí a Macris. Bola com a Thaísa. Claudinha. Suelen. Arbitragem acabou pegando o ponto para o Praia que fecha o set com 25 a 20. Final desse primeiro set. Teve o toque na rede. Toque na rede. Hoje já teremos um campeão. Vem aí a Carol no saque. Boa recepção da Primo. Vem a Carol Gattas colocando nessa diagonal longa. Bola fora. Ela está olhando para ver se toca no bloqueio. Não tocou não. Naquele Brasil e República Dominicana. Irmã dela, Gineiro. Foi a segunda maior pontuadora da equipe dominicana. Mais um ponto de bloqueio do Dentio Praia Clube. Vai se tornando um terror para o Minas. Bloqueio do Praia. Curta a nossa página. Dá um like aí. Dá um like aí. Mais um ponto de bloqueio para o Praia. Não passa nada. A Prida Aroiti está ficando em todas. Ela está cancelada pela Gineiro e Martins. E quando não é pela Dominicana, é pela Claudinha. O Minas tem dado de graça aí para o Praia. Macris insistindo com a Thaís. Essa bola é na vira. Para dar uma moral para ela e para as companheiras. É o quinto ponto do Minas no jogo. Olha como a Macris tem que colocar de manchete na mão da Thaís. Ela estava colada na rede. A Thaís foi na ignorância. Então, ela dando certo aí já ajuda bastante. Complicou aqui a recepção da Ana. Tem a Braille e Martins amortecido no bloqueio. Macris colocando na pipe e gira o braço em cima da Suelen. E essa bola não volta mais. Outro ponto do Minas. Pridaroite vindo do fundo do meio. Carimbando a Suelen. Segundo sete a Thaís. Complicando aqui a recepção da Ana. Vai voltar de graça. Que se prepara. Macris agora eu quero ver. Insiste com a Kisse. Bomba a defesa no fundo. Claudinha coloca no meio. Com a Carol. Ana Carolina da Silva. Não foi da Carol, mas da companheira também vale. Prieldes. Colocando na Pridaroite. Ficou no bloqueio. Prieldes insiste com a Pridaroite na paralela. É ponto. Ponto do Minas. Boa recepção do Orzói. Prieldes colocando nessa bola de primeiro tempo. Funciona bem o bloqueio de novo. Ponto de saque do Praia. Complicando aqui a recepção da Orzói. É o décimo nono ponto. E a Caciele lá no fundo. E a Orzói teve muitas dificuldades nesse lance aqui. Ela era jogadora de base da seleção brasileira. Levantamento ficou complicado aqui para a Claudinha. Ana atacou distante da rede. Lá vem a Macris colocando a bola aqui na Pri. Girando bem o braço. É ponto do Minas. 17 a 21. Dia Buena, Claudinha. Colocando na mão da Pri Souza. Ela vem com a Thaísa. Largou. Que defesa da Claudinha. Quem levantou foi a Carol. Banabol. Se explorando o bloqueio. E que ponto do Praia. Tinha que nem fez amistoso. Antes do início do Campeonato Mineiro. Ponto da Claudinha. Ponto de saque. 24 a 17. Que passagem da Claudinha aqui no saque. Tocou na fita e aí... Não deu para a Priscila Souza. Essa passagem da Claudinha é para definir o jogo. Bola da Pridaroite. Recepção da Ana. Claudinha colocando nessa bola de China. É ponto. Carol. Já converte a primeira. É ponto do Praia Clube. Complicou aqui essa recepção. Suelen foi. Olha. Vai voltar essa bola. Incrível. Impressionante. Macris na bola de China com a Pri. Com a Carol Gattaz. E é ponto do Minas. Valeu demais o esforço do Praia. Porque a gente elogiou a recepção da Ana. Agora não funciona. Isso. Olha isso. Muita categoria nessa bola. Enfiou o tênis na placa sem dó. Você foi adiando assim? Seu fim de carreira também, Fofão? Eu decidi e parei. Decidi e parei. Entendi. Cassiele. Encontrou a Carol Gattaz. Kissi no levantamento. Aliás, na recepção. Na defesa. Perdão, Suelen. Colocando para a Braille Martínez. Ela coloca na diagonal. Grande defesa da Kissi. Macris. Vai buscar a Prisouza. Fica no bloqueio. Tocou na Lega. Macris. E agora vem com quem, gente? Com a Lega, Suelen. Para a Claudinha. Agora eu quero ver. Cassiele fica no bloqueio. Que defesa da Suelen. Quica ali. Braille Martínez amortecido no bloqueio. E o ponto é do Praia. Daqui a pouco a gente coloca de novo o QR Code do Itambé Minas para você. Combinado? Fridaroite. Boa defesa da Suelen. Gente, a Suelen é uma gigante no jogo. Bola abrigada na rede. Pridaroite só empurra. Recepção da Braille Martínez. A bola vem aqui com a Ana no fundo. Boa defesa da Kissi. Leste da Priscila. Suelen. Bola na mão da Claudinha. Bola de China. Pancada para cima da Leia. E é ponto. Até estou aqui olhando. Será que é isso mesmo? Bola de cheque. Teve defesa aqui no fundo da Pridaroite. Macris. Colocando para Kissi no fundo. E aí ela dá aquele grito para atirar. Que é para atirar para fora aquele erro anterior. Do nela vem ela para o saque. Baldinha toca na fita. Complicou demais aqui para a Thaísa. Fridaroite empurrou. Tem a briga na rede. Segue. Lá vem a Ana Bolls. Colocando no fundo. Macris. Léia. Vem para a Priscila Sousa. Na diagonal. Pontaço do Minas. Brilheiro. Léia na recepção. Não saiu legal. Mas a Kiss fez boa defesa. Volta de graça. Pri Daroite. Suelen. Claudinha. Agora eu quero ouvir. Na Carol. Nessa chutada de meigo. Boba defesa. Da Cassieri. Vem a Praia Martínez. Na diagonal. Pega bem a Pri. Orzói. Claudinha. Suelen no levantamento. Vem para a Praia Martínez de novo. A Pri Daroite. Mas essa bola não volta. Vai ver como vem a Turca no saque. Ana Bolls. Claudinha. Cassieri. Fica no bloqueio de novo. Dani Coutinho. Saiu do banco. Está colocando o Minas no jogo. Explorou o bloqueio a pouco. E agora ela. Fechando aqui a rede. Cancelando a Cassieri. Doze pontos no jogo. Maior pontuadora do Dentio Praia Clube. Vai, vai, vai. Pancada de longe. Boa defesa aqui da Pri Eldes. Vem a Dani Coutinho na diagonal. Em cima da Claudinha. Ponto do Minas. Levantadora. Colocando a bola aqui. Na mão da Orzói. Chega a Pri Daroite. Girando bem o braço na saída de rede. Macris levantamento com uma mão. Diferença grande tem bloqueios. 3 a 1 para o Dentio Praia Clube. Vem a Macris colocando essa bola na Kiss. Vai ter volta. Não vai. 21º do Minas. Está aí ela. Você falava dessa menina de 21 anos, fofão. Nota para colocar o Minas nesse terceiro set. Complicando aqui para a Suelen. Ana levanta. Vem a Braille Martínez na diagonal. Tem boa defesa no fundo da Kiss. Quero ver agora a Orzói. Lega está no jogo. Macris inverte atrás da linha dos três. Só empurra. Não tem volta. Kiss de novo. Para o jogo. Vejam vocês. Que momento da partida. Claudinha. Bola de meio. Kiss pegou. Lega. Orzói no fundo. Ana. Vem Claudinha. Vem com uma Caciele. Pegou bem. Pridaroite. Lega. Levanta. Kiss. Vem a mão na bola, Claudinha. Braille Martínez. Caciele. Amortece no bloqueio. Agora eu quero ver. Macris. Kiss atrás da linha dos três. Ana bem na defesa. Braille Martínez. Vem na diagonal. Pegou bem. Aqui a Pridaroite. Vem a Orzói explorando o bloqueio. Ana. Vem na cobertura. Claudinha. Kikali. Braille Martínez. Pontaço da Dominicana. 34 segundos. E ela quando enfia o braço, geralmente é na Pridaroite, que pegou algumas, mas todas não dá, fofão. É, sem dúvida. A Martínez fez um ponto importante diante de um rali difícil, né? Cansaço, com certeza, pegando muito para essa atacante, mas era um ponto importantíssimo que ela precisava definir agora. Martínez no saque. Pridaroite na recepção. Complicou para Macris. Vem aqui. Se atrasar a linha dos três. O Dente e o Praia Clube é campeão mineiro na temporada 2021. No grande clássico do voleibol mineiro e nacional. A equipe do técnico, Paulo Coco, veio com sede de vitória. Que bacana, ela é muito espirituosa. Já disse que volta daqui a pouco. Está aí a Valeusca, que não entrou em quadra hoje, né? E é a referência chamada de a eterna capitã nesse time. Não, e a Claudinha levou o fone com tudo. Está aí, Valeusca. Levanta a taça de campeão mineiro. O som da quadra para você. E aí, a Claudinha levou o microfone, vai levar o fone. Vamos com tudo. E a Valeusca com volta olímpica. Que bacana, que bacana. Representa muito a Valeusca para esse time. Além, claro, para o vôlei brasileiro. Mas para essas...